Eu gosto da praia dos artistas, eu gosto do novo paraíso Eu gosto da rua do Jordina, eu gosto da barraca do Aloysio No sábado, no ar, é na maria, sem vergonha, no domingo eu vou subir numa piscina Irmão Carlos e o catado, o marpaque é a cozinha, nasci longo, regue, lara e pimentinha Neto Zé em companhia, Cajueiro, Baixa Fria, Pudade, Sequitó, também Laía Mano, Cal e sua banca, Lorival e Coisital, Comunidade, BDR da Bahia Eu gosto do Acarajé da Selma, da cerveja gelada de Santinho Gosto do bar de rock no alto do São Francisco e lá mesmo em Dona Língua, o Salgadinho Na pracinha do Amor, o bar de Dona Eleu, do terreiro de Biata, Queigaxé Completa mais um ano, escola, multa, soriano, toca no seu pirimbal e caboré Eu gosto da Vila Naí, eu gosto do Pinto Azul Gosto que não saio mais daqui, por causa do Rio, Brasil, América do Sul Eu gosto da Vila Naí, eu gosto do Pinto Azul Gosto que não saio mais daqui, por causa do Rio, Brasil, América do Sul Gosto que não saio mais daqui, por causa do Rio, Brasil, América do Sul